Queria destacar uma contratação do Corinthians esse ano, que foi o Fábio Santos, que fez uma partida muito segura. Eu acho que foi talvez o melhor reforço do Corinthians, será, nessa temporada? Muito, muito. Ele ajeitou a casa, ajeitou aquele lado esquerdo. Experiente, conhece bem o clube. E era uma defesa forte. O Corinthians sempre teve isso, a sua defesa. A base dela foi mantida. Você tem o Cássio, você tem o Fábio Santos, você tem o Fagner e você tem o Gil. Esses quatro jogadores praticamente jogaram juntos muitos anos, pelo Corinthians. Então, se conhecem muito bem. A chegada do Fábio Santos foi importantíssima, importantíssima para o Corinthians. É como eu falo, eu acho que o Corinthians tem que começar a rever o seu conceito, já está com Wagner Mancini, de que o Corinthians sempre marcou muito bem. Então, o Corinthians hoje fez uma partida tática mesmo e ganhou, taticamente sim. Ganhou porque marcou bem, marcou o meio do campo do São Paulo, marcou as laterais e ficou com o jogador na frente, que é o Leonatel. Na realidade, essa bola em profundidade nas costas dos laterais do São Paulo. E o Corinthians, para mim, taticamente, foi muito melhor. E aproveitou essas chances, essas chances que o São Paulo deu na parte defensiva, errando quando estava atacando, e o Corinthians buscando essa velocidade com o Leonatel, também com o Otero, e conseguiu fazer um a zero. Eu acho que, taticamente, o Corinthians foi melhor dentro de campo. E aí, taticamente, o Corinthians foi melhor dentro de campo. E aí, taticamente, o Corinthians foi melhor dentro de campo.